Olá Umbanda, olá meus irmãos, olá minhas irmãs, todo mundo bem? Eu espero, como sempre, que sim. Meu nome é Renato Tchalian e sejam bem-vindos a mais um Devaneios de Umbanda, como sempre na ilustre presença da... Oi gente, eu sou Silvana. Silvana Tchalian, completa. Enfim, e hoje a gente vai falar, não é nem sobre um Devaneios aqui, eu vou dar uma dica macumbística, será que vale falar assim? Não sei. Veio pra gente um e-mail de uma irmã, que ela fala que ela não é umbandista. Ela não é umbandista, mas ela respeita muito, e ela queria saber se ela não umbandista pode usar uma guia de proteção. Legal, vamos falar um pouquinho sobre isso. Pode usar guia de proteção? Claro que pode, todo mundo pode usar uma guia de proteção. Só vou fazer um parênteses aí, não é umbandista, mas quer usar guia? Tem um pezinho na macumba, né irmã? Pode sim, aliás, todos nós podemos, e nós médios inclusive, devemos usar talvez alguma proteção espiritual na nossa semana e tal, enfim. No nosso caso específico, eu e a Silvana, o Exu que me acompanha, ele passou uma guia de proteção dele, que a gente usa todos os dias, né? Mas é um caso específico, talvez em casos como esse, recomendo sempre consultar alguma entidade. Eu vou passar aqui uma receitinha de bolo, lembrando que a Umbanda não é uma receita de bolo, tá? Vou passar como você pode preparar uma guia de proteção, uma guia de firmeza para você, mas é claro, se você consultar alguma outra entidade, ela passar algum outro trabalho, ou o teu dirigente, e ele falar que o que eu estou fazendo está errado, que está certo outra coisa, está certo outra coisa e eu estou errado, é muito simples, tá? Não é porque eu estou falando que você tem que fazer, e não é porque o Renato falou que está certo também, ok? Eu estou falando dentro daquilo que nós aprendemos dos nossos preceitos, dos nossos fundamentos, ok? Eu não quero ferir o fundamento de ninguém, e também peço que ninguém fira o meu, vamos juntos buscar sempre o entendimento, ok? Então, como é que você pode preparar você, minha irmã, se por acaso você não estiver numa gira, ou não levar para alguma entidade cruzar? Primeiro, se você frequenta um terreiro, pergunta para o dirigente, se ele te passar, ou para o médium que você passa em consulta, se a entidade lá te passar alguma coisa de proteção, está ótimo, mas ainda assim, se você quiser fazer uma guia de proteção, você pode comprar, ou fazer, uma guia de miçanguinha, miçanga pequena mesmo, né? Tem miçanga de cristal, e miçanga de porcelana, né? Recomendo fazer de porcelana, mas não porque tem algum fundamento específico a porcelana, enfim, uma guia de porcelana vermelha, então faça de um tamanho que fique tranquilo aqui no teu pescoço, que não fique apertado, ou coisa do tipo, que dê para você colocar e tirar facilmente, e fez ou comprou essa guia de miçanga, ótimo, aí você coloca, você pode comprar, uma cuia, cuia igual cuiador, é metade de um coquinho, limpo, para pôr bebida dentro, você pode colocar um pouco da bebida de Ogum, porque essa vela será consagrada, essa vela não, porque essa guia será consagrada para Ogum, e... um pouquinho da bebida de Ogum, para quem não sabe, bebida de Ogum é a cerveja clara, é a cerveja, né, a cerveja convencional, não precisa ser gelada, tá gente, por favor, então, abriu, colocou um pouquinho de cerveja lá dentro, põe o cuiaador, em frente, coloca uma vela vermelha, e aos lados mais duas velas vermelhas, né, um total de três velas, ao acender essa vela, você leva o teu pensamento, você entra em contato, você faz uma invocação, da força, do axé e do mistério, de Pai Ogum, pede para que ele, abençoe, firme, cruze, essa guia que está lá, sendo oferecida para ele, que essa guia sirva sempre, como uma conexão direta, entre você e o divino, e você e o mistério de Ogum, peça proteção, peça ajuda, peça abertura dos caminhos, pediu tudo isso, faz uma oração, se você quiser, se você se sentir bem, com isso, se a tua intuição, pedir alguma coisa diferente, mantendo sempre o bom senso, faça, e é isso, deixa lá as velas queimando, deixa, a, a guia lá dentro, da bebida, quando as velas acabarem, a guia já está pronta, a guia está cruzada, não tem segredo, tá, você pode, tirar de lá, esperar secar, secou, põe no pescoço, agradece algum mais naquele dia, pede proteção, e toca teu caminho, vai fazer suas coisas, tá, isso é uma forma, de você estar sempre conectado, com as entidades, com os orixás, ok, vamos lembrar sempre, que a gente está falando, de alguma coisa sagrada, alguma coisa, que está em conexão, com o divino, então, o respeito a isso, deve ser, maior, o máximo possível, tá, então, está a guia no pescoço, vamos trabalhar, para evitar entrar em briga, conflito, discussão, bate boca, sabe, vamos, vamos fazer nada, que a gente não gostaria, de fazer, se a gente estivesse usando, sei lá, carregando uma imagem, na mão, ou dentro de um templo religioso, tá, vamos manter sempre, o respeito, aquilo, que está nos guardando, só um detalhezinho rápido, tá, para que serve uma guia, uma guia de proteção, nesse caso, é exatamente para isso, você vai usar ela no pescoço, você vai manter, o seu dia, com aquela vibração, você vai estar com aquele portal, sempre ligado em você, de proteção, de auxílio, de abertura de caminhos, de proteção material e espiritual, então, essa é a função, de uma guia de proteção, ela vai estar com você, todo o tempo, consequentemente, a proteção vai estar, mais forte, todo o tempo em você, tá, é como assim, você não está usando nada, a sua proteção é 110, está usando uma guia, é 220, o choque é mais forte, entendeu, essa que é a funcionalidade, de uma, de uma guia, eu e a Silvana, nós usamos todos os dias, as nossas guias, hoje, coincidentemente, que eu estou falando de guia, nós não estamos usando, porque a gente está num preceito, e, a gente está numa outra vibração, viu gente, lembra que eu falei, que a gente não é só um bandista, no dia da sessão, a gente está desde domingo, em preparação, para um evento, que a gente vai, fazer no próximo sábado, então, a gente está totalmente, na vibração, de outros orixás, por isso que a gente, não está misturando com nada, então, é importante usar a guia, é muito bom usar a guia, e você, minha irmã, que não é um bandista, e quer usar a guia, usa, usa na fé, vai, tranquila, consagra, não sabe, direito, quem é algum, pode oferecer, para São Jorge, são, são, são distintas, figuras distintas, mas pode oferecer, pede para consagrar, e, recomendo que leia, um pouquinho sobre algum, algum, não é uma pessoa, algum é uma força, uma potência, é uma qualidade divina, enfim, o senhor quer falar, alguma coisa sobre guia? Eu acho que você, já disse tudo, hoje eu estou mais quietinho aqui, que eu estou, de olho aqui, no neném, que ele está meio doentinho, com tosse, então hoje, não deu para participar muito, mas é, é isso, a gente usa a guia todos os dias, e, e eu me sinto, bem melhor, assim, mais protegida, se por acaso, algum dia, eu saio apressada, e eu esqueço de colocar, parece que falta, alguma coisa, é igual pessoas, que são acostumadas, a usar relógio, e um dia não usa, fica toda hora, se sentindo esquisito, né? e assim, e é fundamental, você usar guia, tá? Muitas vezes, a gente está na rua, está andando por aí, e alguma carga, que poderia vir até nós, não vem, tem um bloqueio natural, da força emanada, ali pela guia, ok? que a guia, ela está sempre vibrando, pulsando, naquela vibração, daquele orixá, ou daquela entidade, percebe? Então, também, o príncipe de proteção, ela é fundamental, e a gente pode até falar, no segundo vídeo, sobre o porquê, as guias quebram, também vale, vale a reflexão, vale a gente bater um papo, com relação a isso também, tá bom? Então, gente, acho que é isso, sobre guias, rapidamente, em poucas palavras, os recados de sempre, estarão lá, na descrição do vídeo, inteiro, que a gente frequenta, Instagram, Facebook, nosso e-mail, plataforma, Para Sempre Umbanda, um curso incrível, que está lá online, vai dar tudo escrito, lá, na descrição, é novo no canal, não conhece a gente ainda, se inscreve aí, de graça, e ajuda muito, o nosso trabalho, clique em gostei, se gostou, se não gostou, assiste de novo, porque o vídeo está bom demais, e como todos, aliás, e é isso, tá bom? Meus irmãos, meu axé, meu abraço, meu muito, 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 muito obrigado, meu saravá, um beijo a todos, tchau.